Fala galera, e aí, tudo certo? Esse set aqui tá um tempinho guardado, mas ele teve uma atualização. Pra quem não lembra, esse set tinha aqui um Mobius e eu vendi. E no negócio entrou esse pedalzinho aqui pra mim, o Super Sport da Barber. Gostei dele, o timbre dele é muito bom e a pintura dele me lembra a Dusenberg, a Mike Campbell. Então vamos lá, esse primeiro pedal aqui, vou mostrar aqui o signal, a linha de sinal do pedal, o signal flow dele. Esse pedal aqui da Audi FX, aqui é um compressor, se eu não me engano é o Ross. Esse aqui é um pedal de drive, que eu uso como primeiro estágio nesse set, se eu não me engano é o One Glory, mas não lembro. O segundo a gente tem o Super Sport, e aí vem essa coisa maravilhosa aqui, que é o Hellbender, o Fuzz, que não pode faltar em nenhum dos sets. E a gente entra com o Bogni Burley, e esse pedalzinho da Fire, muito maneiro. Dois pedais da Fire, acho que essa empresa não existe mais, acabou muito tempo, mas é o Sweet Chili e esse Clean Booster aqui, muito top esse pedal. E aí dele vem direto para o El Capstan, e aí tem aqui esse foot switch, aonde tem um reverbzinho com, onde tem um delay com reverb né, mais longo. E aí a gente, para dar um ambiente, e a gente entra nesse minimal aqui, que é um reverbzinho de mola com tanque, para mola externo. A isopower for, aí dele sai do reverb e entra no meu amp, o que é o meu amp aqui. Eu uso o Tony Ink da seguinte forma, eu pego a saída ali pré-out, certo, aonde eu tenho acesso aos controles, e jogo direto aqui no input do meu ADA. O meu ADA nada mais é do que o meu impulso e response analógico, é o meu ER analógico. Porém, eu pego a saída dele de cab-out, que é uma simulação de Fender, beleza, e jogo direto na minha mesa também, e pego a saída do ADA e jogo direto na minha mesa também. Não, não é estéreo, certo, é o mesmo sistema da Fractal. A Fractal você não consegue usar amp estéreo, mas você consegue usar gabinetes em estéreo, gabinetes né, LR. E aqui é a mesma situação. Eu jogo um Fender para um lado e jogo o ADA aqui para o outro lado. E aí eu fico um LR com dois gabinetes, certo. Eu vou inverter a câmera aqui. Vamos fazer o somzinho. O somzinho tá ambient. Tá? É minha MV Guitars. Deixa eu botar até esse áudio para gravar aqui. É minha MV Guitars. Então, o som... Então, esse aqui é o som puro da guitarra, som clean, passando só pelo amp aqui. E aí a gente joga aqui agora um compressor. Com o compressor, a gente joga logo um reverbzinho. Tá bom pra guitarra? Deixa eu ouvir mais um pouquinho. Com o compressor, a gente joga logo um reverbzinho. E aí 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 a gente joga logo um reverbzinho. O compressor com o o segundo estágio, que é o Super Esporte. Não conhecia esse pedal. do colega dos aqui, Macaélio Chidron. Vou pegar agora o primeiro estágio. 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 E o fosso é o Bender. Eu gosto de deixar o fosso sempre entre dry, porque o fosso é um pedal completo e ele sempre se comporta de maneiras. Vou pegar agora o primeiro estágio. Vou pegar agora o primeiro estágio. Vou pegar agora o primeiro estágio. Vou pegar agora o segundo estágio. Vou pegar agora o segundo estágio. E o segundo estágio. E o segundo estágio. E o segundo estágio. E o segundo estágio. Vai pegar agora o primeiro estágio. E o segundo estágio. Ele tem uma deficiência. O Bender, estando em agudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso. Beleza? Vou encerrar, vou deixar o videozinho aí. Provavelmente eu vou botar no YouTube, porque eu estou fazendo a captação do áudio. E eu estou curioso para saber como que vai ficar. Ele ali que eu também não sei como que está chegando na live. Aí. Beleza? Valeu.